Por todos os meus dias, as noites foram tão solitárias, amanheço nessa vida, entre rosas e urticárias, tentando entender quem sabe uma palavra que é entoada por vozes desconsoladas, e o pior é que elas nem sabem de nada. Por todos os meus dias, as tardes demonstraram alarde numa rotina tranquila, despreocupante, eu vejo a vida despretensiosamente, como quem não se importa, como que um dia melhora. Por todos os meus dias, passaram horas, horas malditas, horas engraçadas, e já tá na hora em que eu agradeço. Mas esse não é o desfecho, é apenas um grandioso momento, em que vejo e percebo, que o que há por todos os meus dias, são verdadeiros maravilhamentos.